Vem cá, vem cá, ajuda, veio implorando, ajuda, não sei desde que horas está aí, desde quando, agora o que eu te falo, o que eu faço, né? O que eu faço com um olhar desse? Eita, mais uma castrada, nossa, recém castrada? Tá bonita, sim, não está magrela, né? Agora que ela não está magrela, ela suja, mas não está magrela. Ah, meu Deus, que olharia agora, vocês não podem me deixar aqui, mas eu também não posso te levar, gente, já está entupido. Eu sei que vocês vão me levar, vocês não vão me deixar, eu conheço, eu recebi o cartelzinho para te feliz, vocês vão me levar, eu sei. Não, a gente está com a viagem marcada, né? Daqui 18 dias a gente vai viajar. Esse aqui, ó, ainda não nada. Veio chorando, chorando. Nada e não é de agora, olha, alguém deixou água e ração para ela, ela veio direto aqui. Tadinha. Acabou de resgatar. Ela achou ração lá fora, mas... Vamos ver se é o nível de fome. Não, mãe. Não está muito magra. É, pequena, é um doce de cachorra, está abandonada. Férias. Férias, férias, não sei para quem. Para mim aqui não é, né? Hum? Ih, ó. É? Comer minha e eu arrumo. Você vai rasgar? Não está gostando. É, vi que... Ai, meu santo Cristo. Ai, 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 ai. Você faz com a sua cama? É bom saber. É bom saber. Ah, você tem vergonha. Tô muito grata. Dormiu a noite todinha, né, querida? Dormiu a noite todinha, não deu trabalho nenhum. Ah, que linda que eu sou. Ai, meu Deus. Eu preciso sair, mas eu não gosto. Eu adoro o meu cafofo, Zenki. Eu sei, eu preciso fazer cece, mas ai, é tão bom ficar aqui segura. O melhor momento para ela é o momento de voltar. Olha lá, olha lá, ela dá ré. Mas a mãe. O melhor momento para ela é de voltar. Ela morre de medo de ser abandonada ainda, todinha. Ninguém vai abandonar você, nunca mais na sua vida. Ai, precisa se olhar. Precisa se olhar, querida. Pega agora, minha filha. É, precisa se olhar. Ah, agora que a gente chega vai comer o ossinho, né? Tá certo. Você é a coisa mais linda do mundo, viu? Uma cesta básica. Ai, meu Deus. Canta a bagunça que eu fiz. Eu gosto de bagunça. Eu gosto de brincar. Eu gosto de carinho. Eu gosto de qualquer coisa. Me dê atenção. Isso é importante na vida. Se me der atenção, tá tudo bem. Um pouquinho de atenção. Larga essa câmera e vem brincar comigo. Bonita. Vamos passear? Ah, mas tá peguicela. Vem, coisinha linda. Essa carinha linda. Com linguinha que eu amo. Não, tem que passear. É, tem que passear, bonita. Vem. Ai, que peguiça. Que lezela. Dá lascada, senhor. Vai, pai. Põe logo, pai. Essa guia. Ela é inteligente. Ela sabe até que tem que pôr a guia. Ela já espera pôr. Mas é uma graça, cachorra. Ela tá cansada. Vou grudar na minha potetola. Eu vou grudar na minha... Daqui. Daqui a bolinha. Ó, sem brigar. E aí, gente. É aí que isso é importante Como que isso aqui tá no chão Não é possível Ai como é besta Aí viu Engasgou Ai como é boba Pronto Saiu Ponto Valeu né Tudo que ela acha no chão Ela acha que é a coisa mais importante do mundo Gente um copinho Gente uma garrafinha Ela é linda Tá causando né moleque Tá causando moleque Vai lá Ai que gostoso E ela vem atrás Que lindona Vai lá brincar Esse aqui Eu prefiro fazer isso Que alegria Olha que alegria Ela não desgruda Nem é dos dois Ai eu vou morder a bola aqui na minha perna Ai que linda Ai que linda Assim um... Ai que linda